Não acabou, não acabou, nem jamais acabará Você pode acreditar, nossa corrente não será quebrada O preto forte é com o povo, o povo é com o povo Esclamecendo toda a divantada O preto forte é com o povo, o povo é com o povo Esclamecendo toda a divantada Tanto tempo se passou Eles não sabem, o que é ser a fara O preto forte é com o povo Você sabe, o que é o povo é com o povo O preto forte 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 é com o povo A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música